Boa tarde, boa noite, estamos aí de volta E exatamente como no violão eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou tocar apenas alguns exercícios mais musicais Eu vou deixar os mecânicos só para a minha vida chatinha de rotina Por que eu estou fazendo isso? Porque vamos ser realistas Vocês não vão assistir aquele monte de exercício mecânico e repetitivo Vão, isso é verdade para mim Vocês não vão assistir Então eu vou botar só os exercícios mais musicais ou as peças que estão aqui como exercício Porque aí pelo menos fica mais agradável para quem assiste E basicamente é isso Então vamos começar, né? Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Lembrando que esse aqui é um tema de Handel Isso está no livro A página 31 Do primeiro volume deste método Eu não sei se vocês vão conseguir ver Eu mandei a posição da luz Depois eu botei para vocês verem bonitinho Porque eu não sei se está do contrário para vocês Pode estar invertido, mas está invertido Aí realmente vocês vão entender É bolhufas Então essa foi a primeira musiquinha de hoje Então essa foi a primeira musiquinha de hoje Vocês me perdoem o vídeo anterior Do violão Que foi uma eternidade Não era para ter sido aquilo tudo Mas eu estava fazendo uns testes Acabou que eu falei mais do que eu devia Que eu estava ajustando os troços Aí acabei explicando outros Aí realmente a coisa ficou feia Tem que ler bolinha É muito legal É muito legal Então essa foi a primeira musiquinha de hoje Repetir aqui o final Porque é diferente Ah, acertei o finalzinho Que beleza Eu mudei um pouquinho aqui as coisas Eu estava indo até lá na frente Aí agora eu resolvi Que eu vou Não vou correr tanto Porque enfim Tem uma pá de coisa Que eu estava pulando aqui Porque Isso aqui eu meto no violino E tem umas coisas de arco Que é diferente da palheta E eu simplesmente decidi Eu vou fazer tudo com palheta E palheta simples Palheta alternada Para cima e para baixo O que for ligado E der para fazer com Palheta seguida Na mesma direção Na mesma direção Baixo, baixo Ou cima, cima Eu vou fazer E o que não deve fazer Porque o ligado ali For o teto diferente Porque o ligado O ligado Não sei se vocês sabem Mas o ligado O instrumento De palheta Ou dedilhado Você faz aqui É isso Você faz aqui Tá horroroso Tá horroroso Tá uma porcaria Mas enfim É assim Aí o que não der para fazer aqui Aí eu vou fazer na palhetada É isso Agora vamos para a segunda musiquinha Terceira eu acho É o anterior É um exercício Que estava na página Está na página 27 Isso Esse aqui é uma Não sei qual é o compositor Deve ser o próprio Autor do método Estava na página 23 É, espera aí de novo Um, dois, três 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 Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Aê, aê Esse vai ficar mais curtinho Olha que beleza Agora nós vamos para a musiquinha Que está na página 22 Aí essa eu vou tocar um pouco mais devagar Porque tem As mudancinhas aqui doidas Enfim Basicamente Isso aqui eu peguei hoje Então vai estar cheio de erro Não foi mal Né Então vamos lá Um, dois, três 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 É quase isso Tem um monte de erro Cada linha aqui teve um erro Enfim Mas tá bom A gente vai indo Vai indo Vai acertando Então vocês vão acompanhando A despiorança aqui do Do Zé Rosco aqui Como eu falei Trocens anos atrás Vocês sabem que eu estou aprendendo Sozinho Pega método aqui Dali Se vira Dá um jeito Estou sem professor Como vocês sabem E aí estou começando Com o método De violino Ah, deixa eu mostrar O método de violino Para vocês Antes que Antes que acabe Tudo E eu não mostre O método de violino Agora vamos fazer Um movimento Tem que ter movimento No vídeo Dizem Para chamar atenção Tem que pegar um palhaço Pulando Feito um louco É isso Então estamos aí Pulando Feito um louco Vamos lá Qual é Ô mamã Agarrou de novo Pera aí Ah, opa Que bonito Ah, muito bonito Esse, né Gostou Cadê Aqui, ó Bondolimzinho Ruiolino E meu dicionário Filosofia e ciências Da cultura Que é do Mamãe É de quem Esse dicionário Pera aí Ah Cicionário É de Mário Ferreira dos Santos É um dicionário Em quatro volumes É bem interessante Se vocês puderem Adquirir Tá Minha mãe Cadê o bagulho Que não aparece Então Vamos pra cá Aí Esse aqui Ó Esse primeiro Aqui Mandolin Technic Exploring Classical Mandolin Technic And Repertorre É Sem pronunciar Isso não Mas enfim Esse eu comecei A dar uma olhada Comprei há algum tempo Mas aí Enfim Eu cheguei A conclusão De que o O do violino Ele é Mais interessante Pro começo Que é Isso aí Tem esse número De BPM Mas eu não tô Fazendo isso Não Tá Enfim Eu tô ali Tocando as musiquinhas Vocês não vão ver Vão me ver Fazer isso Com essa velocidade Então É isso aí Também Minha natividade Voltão Pra terrorizar Vocês Deixa eu botar Um pouquinho Da testa Tá bom Se eu quero Vem minha testa Não quero Não Tá bom Tá indo pra 20 minutos Final dos lindos Então A gente vai Um encerramento Por aqui E tá bom E Vem ver Nós É isso aí Então Até mais Voltamos Aí pro mandolim Enfim É É isso Vou gravar Só umas coisinhas Mais agradáveis Menos monótonas Só exercícios Mais musicais Como eu tô fazendo Lá no violão Apesar O último Ter ficado Gigante Não era pra ter ficado Daquele tamanho Mas é isso aí Na próxima A gente acerta Até mais